Aê, eu começo essa rima de cara de aborrimando Em 2022, é Jair se acostumando Porque o povo me escolheu pra seguir tão governando Você tá iludido, o povão já tá comigo O povo quer feijão no prato e você militarismo Projeto de soldadinho que não governa sozinho Olha só, beberrão, nem sei nem o que falar Tua popularidade, eu sei bem aonde tá Vai pra Cuba, meu amigo, aqui não é seu lugar O PT foi quem tirou muita gente da pobreza Você não sofreu na pele, nunca faltou na tua mesa E você nunca faz nada, diz que tá tudo beleza Eu tô segurando a bucha do país todo quebrado Mandei povo trabalhar, ainda fui esculachado Enquanto levo as pedrada, você tá amargurado Governo FHC, povo só de bicicleta Quando entrei no governo, quase eu bati a meta Vi um pobre em faculdade, isso sim é coisa séria Eu vou falar a real, mas que fique por aqui Os ricos estão comigo, o pobre tô nem aí Finjo ter a humildade, mas o Lula vai cair Infelizmente Bolsonaro só fala da cloroquina O povo necessitado se deposta da vacina Agora que apertou teu lado, diz que ia apoiar vacina O Brasil está comigo, porque eu sou, é sincero Você com seu triplex fica só de lero lero Mas caiu lá na cadeia, você eu não considero Conta essa no repente, diga pra todos irmão Mas que história mais estranha Bolsolão com 3 bilhão e teu filho esquisito Ostentando de mansão A mansão de 6 bilhões, ele tá tudo legal Fez um financiamento como cidadão normal Afinal ele trabalha e você é um animal Infelizmente o Brasil caiu na mão do genocida Machista até o dente, hoje acaba com a tua vida Em 2022 vai chorar igual menina Pode falar o que quiser, porque aqui é ficha limpa, tá ok Tua casa vai cair, companheiro Volta pra cadeia, ô cachaceiro Vai tomar aí a tua cachaça aí Porque eu vou governar em 2022, tá ok Olha aqui o rei da cloroquina Presidente do leito condensado O bicho vai pegar pro teu lado, companheiro Então, eu vou dormir por cinco bilhões Eu vou deixar com o rei da cloroquina Eu vou deixar com o rei da cola E aí Ma então eu vou deixar com o rei da cloroquina Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá